Caros amigos, somos o Projeto Curaçã e estamos fazendo um ano. Durante esse tempo crescemos, conhecemos muitas pessoas, fizemos novas amizades e muita arte. Coisas foram vistas dentro das camas, mas o que queremos mostrar é o que ficaram atrás delas. Um olhar, um pensamento, uma expectativa, um sorriso. Queremos fazer muito mais. A melhor maneira de predizer o futuro é inventá-lo. Agradecemos a todos os nossos parceiros. Estamos com as nossas portas abertas. A gente não queria falar, mas o que a gente gosta mesmo é de sonhar. Eu quero falar. Eu amo. Amém.